Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartão Nubank pode ser cancelado para quem usa esses truques no pagamento da fatura? Práticas vão na contramão do contrato acordado entre o banco e clientes e informou a Fintech. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Como vocês sabem muito bem, usar o cartão de forma contra o contrato que você assina, no caso digital, virtualmente, pode levar então ao cancelamento da sua conta junto ao cartão do Nubank. Foi dada uma nota pelo edital concurso, onde aqui no canal eu já presto esse serviço informando para vocês tomarem cuidado ao usar o cartão de forma irregular. Usar o cartão nas plataformas digitais, Fintechs de pagamentos, usando o próprio cartão do Nubank para poder antecipar a fatura e assim não pagar juros, ou até mesmo aqueles clientes que tem o programa do Hero World, então, junto ao Nubank, poder ganhar mais milhas, mais pontos, junto ao seu programa, usando o próprio cartão de forma irregular. E assim o Nubank vem tomando as devidas medidas para cancelamento dos cartões por desinteresse comercial. Vamos à nota dada, então. Por meio das carteiras digitais, o cliente cadastra um cartão de crédito que pode ser utilizado para realizar pagamentos via QR Code em lojas físicas, recarregar o celular, pagar por serviços de aplicativo, inclusive quitar boletos. A ferramenta foi criada com apenas um único objetivo, revolucionar as formas de pagamento. Porém, apesar de as inovações serem positivas, em sua grande maioria, muitos clientes têm utilizado de má fé para burlar os sistemas de pagamento em serviços bancários. Um desses casos envolve o Nubank, Fintech brasileira, que oferece inúmeras possibilidades de controle financeiro aos seus usuários. Fraude no pagamento da fatura do Nubank. Recentemente, a empresa constatou que usuários têm cadastrado o roxinho, apelido dado ao cartão de crédito do Nubank, em carteiras digitais para adiar o pagamento da fatura, evitando a cobrança de juros por atraso. Isso se dá por meio das carteiras digitais, como Mercado Pago, PicPay ou RecargaPay. Nelas, o cliente utiliza das funcionalidades da ferramenta para quitar o boleto com o próprio limite do cartão de crédito. Dessa forma, ao realizar o pagamento da fatura, por meio da carteira digital, o usuário basicamente adia o valor para o mês seguinte. Recurso também permite depositar dinheiro na conta do Nubank, por meio de boleto utilizando o limite do cartão. Para isso, o cliente realiza o pagamento por outro aplicativo, usando o crédito do Nubank. Em seguida, é feita a transferência para a conta sem juros. Nubank alerta os usuários. Com o aumento do número de casos relacionados à fraude digital, o Nubank alerta aos usuários que praticam o tal ato de que o cartão pode ser cancelado se comprovada a utilização indevida. O uso do cartão para pagamento da própria fatura ou para depósito da conta do Nubank poderá ser considerado indevido e poderá acarretar no bloqueio ou cancelamento do cartão. A Fintech ainda acrescenta que esses tipos de situação podem ser caracterizadas como desrespeito ao contrato acordado entre o banco e o cliente. Com base nisso, a instituição pode fazer o cancelamento a qualquer momento e sem a necessidade de especificar o motivo. Caso isso ocorra, o cliente será notificado com cinco dias de antecedência. É importante reforçar que o Nubank não é contra o uso de carteiras digitais, mas sugere que sua utilização tenha outros fins, como para pagamento de contas de consumo, exemplo, boletos de água, luz, telefone, são algumas sugestões de bom uso do sistema. O comunicado foi emitido pelo Nubank com o objetivo de evitar problemas e proteger o orçamento financeiro de seus usuários. E é entendido que esse tipo de truque compromete o modelo de negócio da empresa e isso acontece porque permite adiar a fatura sem pagar os juros do crédito rotativo que variam entre 2,75% a 14% ao mês, dependendo do cliente. O Nubank sugere, com alternativa para quem está com dificuldade em quitar a fatura, o empréstimo a uma taxa de 4,13% ao mês para clientes que possuem conta com o Nubank. A alternativa gera menos risco de inadimplência e promove a relação de bem-estar entre o consumidor e a empresa. Portanto, o Nubank deu a nota, segundo foi dado pelo edital, e vocês estão aqui assistindo no nosso canal este assunto. Resumindo para vocês, o pessoal gera um boleto de depósito, sendo que a fatura do Nubank, por exemplo, vai vencer dentro de 3 dias. E a pessoa para adiar o pagamento, o que eles fazem? Gera um boleto, vou dar um exemplo para vocês. Você vai lá no banco, PagBank, gera um boleto, por exemplo, do valor da fatura do Nubank, um exemplo de R$ 1.000, você vai lá já desse boleto de R$ 1.000, cadastra o cartão do Nubank na fintech de pagamento, e paga, por exemplo, o boleto através do cartão de crédito do Nubank. Certo? Exemplo, PicPay, você pode pagar R$ 5.000 por dia, R$ 10.000 por mês. E aí você paga aquele boleto do Nubank, que é um boleto de depósito de pagamento, o dinheiro cai na conta do PagBank, e você transfere dinheiro sem juros para a conta do Nubank, ou paga a fatura do Nubank para o próprio cartão do Nubank. Então você dribla o sistema fazendo isso. O que vai acontecer? O Nubank pode cancelar a sua conta por desinteresse comercial, uma vez que você está driblando o sistema para fazer essa malandragem. Portanto, está aí a nota dada pelo próprio Nubank, junto ao edital, informando que se pegar, você vai perder o seu roxinho. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro Segurança da Informação, dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Thiago Zenha, um grande abraço, meu amigo. Rafael Levi, um grande abraço. Marcos do Rio de Janeiro, um grande abraço. Rita de Cássia, um grande abraço. São Paulo, capital. Rodrigo Lemos, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.